Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers Espaço Rubro Negro Loja.flamengo.com.br Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente está meio chateado com uma série de coisas, não dá nem vontade de gravar, porém a vida continua. Eu sinceramente, pessoalmente, sempre vou acreditar, sempre vou apoiar, vou continuar viajando. Vou continuar torcendo. Enquanto tiver chance, mesmo que os matemáticos aí no Globo Esporte.com estejam dizendo que são 5% de chance só do Flamengo ser campeão e 80% do Palmeiras, bem, futebol tudo pode acontecer. Eles têm jogo complicado contra o Galo, tem outros jogos aí que eles podem perder ponto. Então, cara, vamos acreditar. O problema maior, acredito eu, seja o Flamengo ganhar os seis jogos que faltam. Impossível, né? Impossível não é, é possível. Mas, do jeito que a gente tem acompanhado, fica difícil, fica distante. A gente tem aí uma informação para passar para vocês. Isso aí está correndo aí na internet de que o Renato Gaúcho deve permanecer no Grêmio, né? Que ele deve optar pela renovação. Mas, até onde eu sei, essa renovação dele, por mais que esteja encaminhada, ela só deve acontecer mesmo se o Grêmio for para Libertadores. Óbvio que uma pré-Libertadores é muito fácil do Grêmio chegar, né? Ele está ali num posicionamento ali que ele briga pelo G4 para permanecer ali naquela turma que vai direto para a fase de grupos. Mas, mesmo que ele vá para uma pré-Libertadores, o que é muito difícil de não acontecer, o Renato Gaúcho, então, deve permanecer no Grêmio com essa situação. Ou com Libertadores ou com pré-Libertadores. Então, é aquilo que a gente fala. Parece que ele sempre falando com o Isar, mas no futuro eu quero treinar o Flamengo. Sempre falando isso, aí ele vai se mantendo na mídia, vai se mantendo desse jeito. E aí acaba que isso serve até para ele se fortalecer na hora de uma renovação lá. Então, gente, é o que eu falo. Acho que a gente fica falando muito. Ah, vem Renato, vem Abel, não sei o que. Acaba que levanta os caras e depois o Flamengo acaba não contratando. Bem, vamos falar sobre a questão do gol perdido lá do Vitinho antes da gente trazer aqui as imagens do Ninho do Urubu, imagens exclusivas que a gente conseguiu. Mas, sobre o Vitinho, ele ontem no desembarque falou com muitas pessoas, com torcedores, com repórteres. Ele falou com muita gente e para todo mundo ele fazer a questão de explicar que ele perdeu aquele gol no finalzinho, aos 45 minutos. A gente até mostrou aqui no canal, mostrou no Instagram. A gente fez uma edição, cara, impressionante o gol que o Vitinho perdeu. Pelo ângulo que eu estava ali atrás do gol, impressionante. O Vitinho dizendo que a bola veio quicando. Ele não esperava que a bola fosse chegar nele. Quando viu, ela já veio quicando e aconteceu. Bem, não adianta também a gente crucificar. Ele fez uma partida muito boa. O Everton Ribeiro que tem deixado um pouco a desejar. As mexidas do Dorival ontem na hora, eu me assustei, achei que não seriam boas. Acabou que as mexidas foram muito boas. Então agora, deixar vocês aí com as imagens do Rodrigo Hollenberg Cabral, meu advogado, da RISC Advogados. Queria agradecer muito o carinho de estar trazendo imagens exclusivas. Sei que muita gente quer ver como é que está a obra lá no Nindorubu, esse novo módulo que vai ser estreado ainda em novembro. A gente trouxe aí essas imagens, inclusive com o pessoal ajudando na visitação. Vai estar bem bacana com vocês aí as imagens do Nindorubu. Não deixe de se inscrever no gavianews.com. Você vai ter o link aí na descrição e no comentário fixado do vídeo para você receber notícias do Flamengo no seu WhatsApp sem necessidade de grupo. Gavianews.com. Galera, com vocês as imagens agora do Nindorubu. A academia vai ser igual aquela lá. Já sai direto para o campo, vai ser bem parecido com o projeto. É similar, mas muito melhor. E maior. De realizar a obra de um estádio. Um mini estádio para os jogos da base serem aqui. Então, seria feito aqui, naquela parte ali, mais para o campo, que é onde um estádio com capacidade de 3 a 5 mil pessoas. Na entrada. Isso, logo na entrada para a base conseguir mandar os jogos aqui também. Tem que ter a presença da torcida, tudo, é algo mais importante. Isso já é a verdade. No futuro, comprar um guerreiro. É, exatamente. Vamos lá? Então, curiosidade aqui, ali é o campo, né, principal. E aqui tem a parte das piscinas, da parte a parte que ele atreve o vestiário. Então, tem um caminho ali por trás, onde os atletas saem do gramado, passam e entram no vestiário, por conta da chuteira cheia de grama e tal. Então, não pisa aqui direto. Então, o acesso por trás, já vai para o vestiário e depois vem para a parte da academia. Então, atenção aqui com as crianças e todo mundo, porque a gente está sem a para todos os lados, tá? A gente vai cruzar os prédios agora. Essa parte aqui é aquela parte de uma varanda. é uma varanda para aquela área externa. Então, aquela área externa que a gente passou, a primeira área externa que a gente passou, então, é essa daqui. Só que aqui era uma varanda, onde foi feito para observar tudo que estava sendo realizado lá embaixo, o trabalho que estivesse sendo feito. Vamos lá? Aqui é aquela primeira parte que eu falei lá embaixo, da área dos jogadores, da área independente dos jogadores, onde esse corredor são os quartos, mas agora a gente vai vir para cá, porque essa parte aqui é a parte do auditório e a parte do salão de jogos. Lembra, foi a primeira sala que a gente entrou lá no... A gente não, porque eu estava com o primeiro grupo, mas a primeira sala que vocês entraram lá no módulo, então, é essa parte aqui do auditório. E essa parte aqui do salão de jogos. Aqui do outro lado vai fazer o quê? Então, aqui ele vai ficar todo para baixo. Só que é bem importante destacar também, porque ele vai ser... Algumas coisas vão ser reformuladas lá. Por exemplo, a sala de emprego. A base não existe aqui uma sala de emprego, então ela vai ser totalmente reformulada, porque lá, ao total, a base hoje está com falta de CDBs de 26 jogadores. Lá, os quartos são duplos, só que vão ser transformados em quartos quadrados. Então, ao total, vão ser 96 jogadores a capacidade, mais do que a base tem hoje. Então, vão ser... Vão criar acomodações para 96 jogadores diretas, sendo que a base tem 76. Então, você tem quartos sobrando. Então, isso vai ser totalmente... Aquela parte, aquele módulo vai ser totalmente adaptado para a base, para atender a base. Então, aquela estrutura muito boa que você tem para o profissional hoje, a base vai poder reflitar. E essa parte aqui, essa parte aqui é só um jogador. Essa é a segunda salteira. Aqui é o remontador. Fica à vontade, porque eles já ganham a panada, fica à vontade. O que eu falei para vocês ali embaixo, daqui dá para ver melhor. A entrada aqui é um acesso exclusivo da regência, quem entrar ali é o que a gente iniciou a nossa regista, e essa parte aqui atrás vai ser o acesso direto dos jogadores. Então, daí eles vão entrar ali de carro, já tem um estacionamento próprio aqui atrás. Obrigado. 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 E a seteira, a seteira do Tchel, eu conheci a seteira do Noura X, que a seteira foram presentadas. E a ideia foram colocadas no padrão, por exemplo, a parte do Noura dos patrocinadores. Foi uma ideia de seteira do Tchel. Uma questão bem interessante também, é que o jogador de trabalho, não vão ter acesso a esse modo aqui. Para ter aquela ideia mais filosófica, de querer estar aqui, então isso vai ser feito com as outras trabalhas o chefe vai com um gostinho aquele gostinho de querer estar lá ela já é excelente, né? a gente não quer querer estar a base vai ter uma estrutura de profissional foi o diretor do Grêmio que treinou aqui eles ficaram totalmente encantados espero que o Renato tenha ficado também o Renato Balos ficou e o três diretorim da base três diretorim do Grêmio viram para o clube é que o centro de treinamento do Grêmio é muito rudimentar ele tem dois centros de treinamento dessa estrutura de três que o Flamengo pegou, ele pegou as melhores e aqui são os melhores de todos aqui é aquela parte que a gente passou agora a gente está no andar de cima daquela parte que a gente passou da entrada exclusiva dos jogadores onde aquela parte ali da base dos containers, do refeitório ela vai ser toda retirada para fazer um estacionamento exclusivo para os jogadores onde eles vão entrar, vão subir a escala vão ter acesso aos quartos vão ter acesso ao refeitório lá embaixo os quartos do andar de baixo também e toda essa parte aqui exclusiva para eles aqui a gente vai poder entrar agora no quarto modelo então tem um quarto que já foi preparado que é um quarto individual e aqui a gente vai poder a gente vai poder entrar agora e qual é o digital que já está nele vai ser de quem? fique à vontade os espaços são pequenos é, acho que vai dar tudo vai dar tudo é, acho que vai dar tudo isso, mas como vai ser maior só foi colocado mesmo para ter uma noção de todo o banho, não? vai ser pra lá só vamos lá e aí, vamos olha pra cá olha pra cá olha pra cá vai se ver olha o banheiro olha o banheiro parece um quarto do clube o que é bem interessante é que esse bolo de creme ele foi pensado muito pela economia de quim então, por exemplo da concentração C aqui e, por exemplo, você vê que tudo ele é churrito também Então aproveitando a energia solar, a luz, o dia todo, então isso é bem bacana também de mencionar. Pessoal, isso aí pode ir guardando a rica e a gente vai voltar. Mas em 13 dias fica pronto tudo? Oi? Em 13 dias, né? Ah! Aqui, dia de semana, em torno de 250 a quase 300 profissionais trabalhando. Pergunta aí se vai ficar pronto até o dia 15? Vai ficar pronto até o dia 15? Vai ficar pronto até o dia 15. Aí vai todo o dia 15, né? Trabalhadores, 20, 200 funcionários... Aquela instalação de mais, menos... Exatamente. O campo tudo pronto também? Não. Ou só vão entregar um módulo? Porque tem de destruir aquela parte ali também, né? Então, aquela questão. O trabalho, ele vai sendo feito... A inauguração... Do módulo. Do módulo no novembro. Só que os jogadores vão faltar apenas dois jogos para terminar o brasileiro. Então os jogadores continuam treinando lá. Aí depois eles entram de férias, vão para a Flórida Cup em janeiro. Depois quando eles retornarem, já... Já vem para o módulo. Daí já vai estar tudo pronto, o granal. É uma pré-temporada até começar a próxima competição. Dá tempo para a gente terminar o campo. E a gente vem para a casa com tudo pronto. Eu gostei disso aqui, né? Vai poupar bastante a electricidade isso. Essa parte aqui é até o final. São de quartos também. Só que a escada ali a gente não pode descer. É, exatamente. Aqui são só quartos. A gente não pode descer por ali. A gente vai descer pelo meio local. Tem aumento de���ango do nosso serviço aqui. A gente completa projetada já vai mudar. Tんな感じ de colocar! Fazemos seus cuidados! Tchau! Tchau! Oi Gabriel, viu aí, olha lá, cada quarto único, acessado pela digital do jogador, todos customizados. Eles vão inaugurar já 15 de novembro, mas as atividades dentro do CT somente ano que vem, como foi dito, até o final do ano, apenas dois jogos no brasileiro, eles vão continuar trabalhando no outro CT, como a Flórida Camp, que no retorno já se utiliza do módulo profissional novo, com toda a estrutura, uma mega academia, é o dobro daquela, o primeiro módulo, todo o teto em vidro, para iluminação natural, inclusive alguns pontos vazados para que lá embaixo, na parte de baixo do CT, consiga também pegar essa iluminação, bem planejado, inclusive. Baita ar-condicionado, né? Descido, para a academia. Como eu disse, os jogadores vão ter acesso independente da imprensa e dos patrocinadores. Realmente muito bonito, o CT ficou. Vamos lá. Nós vamos passar no vexário também para olhar, não? Então, é mais uma sala também. Ah, sim. É, exatamente. Vai ser tipo essa aqui com... É, exatamente. Não tem nada pronto. É nada. O vexário vai ser uma sala tipo essa aqui. Com banheiro. O chuveiro e os caninhos de cada atleta. Aqui você é a sala. Então, o atleta vai entrar naquela portinha ali, viu? Ele vai estar bem coladinho, então ele entra ali por trás e aí a imprensa vai. E a dos patrocinadores? Aqui os patrocinadores, exatamente. Interessante. E a sala dos patrocinadores também não vai ter acesso para o da imprensa. É, não vai aqui em cima e tem um terraço. Valeu, galera. Então, é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronigo.com.br e loja.flamengo.com.br. Com o cupom PAPA você tem 5% de desconto em qualquer produto do Mengão nas lojas online. Nas lojas físicas você tem que utilizar o seu sócio torcedor, seu CPF. Lá você vai lá e você tem 10% nas lojas físicas e personalização. Depende do produto. Uma outra coisa, conheça a legoscontainers.com.br, arroba legoscontainers no Instagram. Com ela você pode fazer uma série de coisas, tudo nesse mercado de contêiner. Você pode fazer loja contêiner, casa contêiner, pode fazer food truck. Você pode, inclusive, utilizar a Legos Box. Se você tem problema de armazenamento em casa, espaço em casa, você pode contratar o serviço da Legos Box. Conheça. Está aí na descrição também, legoscontainers.com.br. Galera, muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Seguimos acreditando.